Que nesse momento apresentamos uma, com certeza, atração muito especial Luan e companhia, e companhia Guerreiro E uma coisa que eu vou começar, se cansa, mas a gente Multiparam, com dúvida, me gusta, free Cheio de E o William do Zane está Free! No de chico, ninguém teve justa, se mentia e isso se foi o Free! No de paja do branca, para voces ao chupado e branca Donde está o vigente? E tudo será tempo E onde está o vigente? Se enganche Um, dois, três, quatro! Vixe, tem jeito não Pode avisar que o pai lançou mais uma Aí Ela chegou cheia de graça, mandou um beijinho pra câmera e se preparou Vai começar agora, amor, vai começar Levanta a perninha, toma, toma, levanta a perninha, toma, toma Mãe no joelho e quicando, quicando, quicando É assim que ela faz Faz o aquecimento e flexiona, que topa, mulher Mãe no joelho e quicando, quicando, quicando É assim que ela faz Faz o aquecimento e flexiona, que topa A gente tá cheio de hit Quer que tenha lançar mais um Taquite, taquite, taquite bom Isso é uma granada, olha o poder desse bumbum Isso é uma granada, olha o poder desse bumbum Vai na sabadinha, sabadinha, sabadinha Vai na sabadinha, sabadinha Agacha, agacha, agachadinha Agacha, agacha, agachadinha Vai na sabadinha, sabadinha, sabadinha Agacha, agacha, agachadinha Solta o parâmetro A gente tá cheio de pipoco Quer que tenha lançar mais um? Taquite, taquite, taquite bom Taquite, taquite bom Isso é uma granada, olha o poder desse bumbum Taquete, 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 bom Taquete, 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 bom O sul é uma granada, olha o poder desse buco Chegou! Ai, dos governadores, meu porra! Ela chegou cheia de graça, mandou um beijinho pra câmera e se preparou Vai começar agora, amor, vai começar Levanta a perninha, toma, toma, levanta a perninha, toma Pelo joelho equipando, 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 é assim que ela faz Faz vaquecimento e flexão naquilo, vai Pelo joelho equipando, 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 é assim que ela faz Faz vaquecimento e flexão naquilo, vai A gente tá cheio de hit, quer que vem lançar mais um Taquete, 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 bom Isso é uma granada, olha o poder desse buco Taquete, 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 bom E a minha sorte é mais um sucesso do palado Pra cima, solta Vai na sabadinha, sabadinha, sabadinha Vai na sabadinha, sabadinha Agacha, agacha, agachadinha Agacha, agacha, raia, chefe Vai na sabadinha, sabadinha, sabadinha Vai na sabadinha, sabadinha Agacha, agacha, agacha Isso aí, é assim? A gente tá cheio de hit Quer que vem lançar mais um? Taquete, 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 bom Taquete, casa, pula Isso é uma granada, olha o poder desse buco Isso é uma granada, olha o poder desse bumbum Isso é uma granada, olha o poder desse bumbum Isso que poder Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Pois quando chego no pará, me sinto bem, com o tempo voar Chegou o mês de férias, não voando pro pará Fui direto ao meu peso, apurando a baladar Pegado em alguma vontade, fazer o que quiser E o noite da minha saudade, tá com funha com café Eu vou na estação das tocas, vou ver o rapar no estádio Vou sair à noite com os amigos, eu vou me jogar Eu vou lá no hotel das graças, vou no forte do princípio E depois do ponte do açaí eu quero me divertir Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Pois quando chego no pará, me sinto bem, com o tempo voar Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Pois quando chego no pará, me sinto bem, com o tempo voar Eu vou tomar um tacacá, me sinto bem, com o tempo voar Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir ou até mesmo Eu vou tomar um tacacá.